Olá, me chamo Jaqueline de Macedo, sou doutora em Arqueologia e venho aqui apresentar o curso livre Saberes Arqueológicos, Cidade, Paisagem e Patrimônio, que acontecerá nos dias 6, 13, 20 e 27 de abril de 2021. Esse curso é uma realização da linha de pesquisa A Cidade como Artefato, Arqueologia, Paisagem e Patrimônio, no grupo de pesquisa Paisagens Híbridas. A proposta do curso é permitir que o participante possa compreender como a Arqueologia no espaço-tempo contemporâneo apresenta questões essenciais para pensar viver na cidade, sejam elas relacionadas à preservação do ambiente construído, à conservação do patrimônio cultural, à prospecção de sítios arqueológicos, à recuperação ou a socialização dos artefatos com a sociedade através dos museus, dos estudos da esfera universitária ou mesmo no âmbito da cibercultura. Arqueologia e patrimônio arqueológico são instrumentos valiosos na construção da história da cidade e permitem preservar a memória e afirmar as tradições, além de contribuir no fortalecimento da identidade e da cidadania de uma nação. O compartilhamento dos saberes e a capacitação do público são vetores relevantes na promoção e na valorização da arqueologia. O curso se justifica pelo interesse em abordar os fundamentos gerais da pesquisa arqueológica, o interesse de traçar um panorama sobre as atribuições do arqueólogo, sua relevância no estudo da cidade, como também apontar aspectos que relacionam essa disciplina ao campo da preservação do patrimônio, assim como sua contribuição para os estudos da paisagem. Destacamos ainda que o curso não pretende formar arqueólogos, mas apresentar àqueles interessados no recorte temático do curso noções básicas para que possam compreender as questões pertinentes a essa disciplina, além de elucidar equívocos relacionados à prática e ao objeto de estudo da arqueologia. Dentre os objetivos a serem abordados pelo curso, iremos apresentar conceitos básicos da arqueologia, e a utilização de ferramentas como artefatos, oralidade, documentação, iconografia, e a história e arquitetura na interpretação e construção do passado humano. Também dimensionar o conhecimento do estudo da arqueologia, da pesquisa arqueológica, da preservação do patrimônio e revitalização de paisagens históricas. Instrumentalizar o interessado do curso para que esse possa compreender quais são as etapas do trabalho da arqueologia, quem é o profissional que atua nessa área, e como ele faz na recuperação dos artefatos e na produção do conhecimento específico. Demonstrar como é produzido o conhecimento arqueológico a partir da análise de estudos de caso, de pesquisas arqueológicas que foram realizadas no mojo de projetos de restauração, na recuperação de jardins e na revitalização de áreas degradadas. O curso terá um total de 10 horas de aula, sendo 6 horas de atividades síncronas, que deve ocorrer no dia previsto da grade, às terças-feiras, no mês de abril, às 19h, através da plataforma Zoom, em quatro encontros. As aulas serão divididas em duas partes. A primeira com apresentação teórica em 60 minutos, e os 30 minutos finais serão utilizados para o debate dos alunos sobre os textos e também para sanar dúvidas. Na aula expositiva, serão utilizados recursos audiovisuais, que permitirão a identificação de artefatos, de sítios arqueológicos, projetos de pesquisa que servirão de estudo de caso e objeto analítico. As atividades assíncronas serão um total de quatro horas, e para isso será disponibilizado via e-mail o material bibliográfico para leituras dirigidas, material audiovisual, como vídeos e filmes, que serão indicados pelo professor, para a complementação das atividades síncronas. Podemos dizer que um desconhecimento sobre a prática e relação distorcida do público com a arqueologia são as causas que contribuem de forma significativa para a não preservação do seu patrimônio. Para o público leigo, a disciplina é vista como algo exótico, através das narrativas ficcionais produzidas pela literatura ou pelo cinema, e não como algo voltado a uma abordagem científica e ao cotidiano histórico da cidade. Tal perspectiva reduz a dimensão desta área de conhecimento e distorce o entendimento sobre o que é patrimônio arqueológico. Para maiores informações, consulte a página paisagenshíbridas.weba.ufrj.br Saberes Arqueológicos Tietórico Tietórico Tietórico